Ok, aqui a gente vai erguer a pedra do rebanho conforme o aeroplano inicial Desafio concluído, mais um Cada tecnologia tem meio que uma missãozinha que você tem que preencher para liberar ela Então você vê ela aqui, por exemplo Deixa eu ver Vem 5 batalhas de emboscada Vem 5 batalhas de cerco Então você tem que fazer várias coisinhas para liberar todas elas Sangue eterno Lâmina infame que ostenta uma potente magia sangrenta até o melhor dos corpos e rompe em uma cascata de vísceras Possibiliza ataque de magia, habilidade passiva, sangue eterno que vai aplicar veneno infinitamente Bom, o morgo já tem veneno Então eu vou passar para o minotauro Minotauro Não sei se o veneno é nele mesmo Aí seria uma coisa complicada Pode buffar de novo a esquerda do caos A pedra do rebanho aqui para fazer Fui tapeado? Não era para eu ganhar o bônus aqui? Xiii Era para aparecer do jeito que está ali né? Mas enfim Na verdade não Aqui pega até carcaçone Poxa Boa expectativa para pegar perto do rebanheiro que eu queria Mas se não funcionar não tem problema não Eu vou tentar ver na página do mod Se alguém falar alguma coisa que não está pegando Perder só um arqueiro de boa Tabe'o E o chão Hã? Hã? T ASK Amém. Amém. Vamos ver se eu descubro alguma coisa. Apareceu uma batalha de busca. Eu não vou fazer agora. Tenha cuidado, por enquanto o potencial da guerra vai. Bandeira da velocidade. Não importa o clima, a bandeira da velocidade sempre abana como se estivesse numa ventania. Aqueles que a seguem atravessam os intempéries num ritmo bem maior. Velocidade mais 30% para andar designada. Atributo caminhante e habilidade passeio viajante. Eu fui tapiadaço nesse negócio aqui. Que tristeza. Que tristeza. Pode devastar aqui. A dádiva do caos. São muitas as dádivas do caos, mas todas elas agraciam seu alvo com um dom deturpado. Ou uma benção distorcida dos destruidores. Entre qualquer clara da serventia. Isso aqui vai aplicar veneno. Doração infinita também. Vital disponível. Praga Skaven. Ele tá com o full stack dele ainda. Acho que ele pulou pra Bretona então. Wicked. Porque ele desapareceu. Conhecer de sangue. O prêmio é o sangue. O prêmio é o sangue. O prêmio é o sangue. Mata gal de árvores retorcidas. Mata gal de árvores retorcidas. As árvores retorcidas com seus incontáveis talismãs malignos. Embrenhados nos galhos. São o ponto de encontro das manadas. Faz daí. Aqui eu precisava dessa melhoria aqui. Pegar a pedra do rebanho nível 2 pelo menos. Pode ser que ele tenha pego uma grita também. Mas ele tá em guerra só comigo. Que estranho. Sei lá. Onde que o Wicked foi velho? Tá jogando WoW? Eu não tenho saco pra jogar WoW não mano. Já tentei já. Sei lá. Não desce. Mas também tentei jogar sozinho né. MMORPG sozinho não faz sentido. Meu amigo não gosta de jogar esse tipo de jogo. Eu só mudei aqui pro autor do mod. Poder verificar se aconteceu alguma coisa. Maguinho de gelo crítico? Eu nem manjo as builds de... De WoW. A hora que a minha maior RPG que eu joguei por um bastante tempo. Foi aquele Grand Fantasy lá. Que é a mesma pegada do WoW. No estilo de jogo. Que até seja muito louco. É uma longa ali... Uma longa ali... É que o voo deve ser muito melhor otimizado né Ah tá aqui o negócio, Chosen Hearthstone Ah rapaz, então é isso Tem que colocar aqui e apagar, agora entendi Ou não né Não, é isso mesmo Chosen Hearthstone Marcos do negócio grandioso arrancado de seus alicerces Despedaçados no chão, são o local perfeito Para uma pedra de rebanho e de notória relevância É isso que eu queria, o problema é que eu não vou conseguir pegar a Górgona né Mas nem todo lugar vai ser especial Então dá pra gente Pegar outro lugar Deixa eu apagar meu comentário lá que eu já critiquei né Deu certo Então suave, descobri como é que é Você sai da minha pedra de rebanho Esse daqui Vamos colocar pra Deixa eu ver Pode ser Pode ser pro Santigur ali Vamos dar um rolê pra cá Tem assuntos inacabados com a Lucrece ali Aqui eu vou bufar Essa parte aqui Chibata do Senhor das Feras É impossível controlar de fato uma fera Mas essas invenções desesperadas impõem certa ordem Bônus de vestida mais 6 Para os cães de guerra Os Laminagores Manticura, Cocatriz e Arpias Para o Exército Aí aqui, vamos pegar essa melhoria aqui Pedra de rebanho nível 2 E aqui Vamos fazer isso daqui O Canil Os cães de guerra que acompanham as homensferas São mantidos em canis toscos Um dos elementos de presas vivas e mortas Que aqui vai liberar os monstros pra ele Cadê o Ikt? Cadê o Ikt? Como tá complexo os homensferas agora É porque antes eles não tinham nada, né? Agora eles têm bastante coisa Mas também estão usando bastante mod Então... E achei omelhante, hein? E a pergunta agora é como é que ele passou por mim ali sem eu ter visto? Quando eu tava ali do lado da cidade dele Porque ele foi longe E aí Essa volta da Miraglena também tem uma pedra do rebanho importante Que aparentemente tem Aí, filho, não vou ter como pegar as duas, eu acho Lúpio de um lado e Ikt do outro, hein? E Lucrezia também? Eita Eita Agora vai ficar bom o negócio Agora vai ficar bom o negócio Ah, deixa eu ler primeiro, né? A lua negra Morslieb está a pino E usurpou o glorioso lugar do sol no firmamento O mundo se banha com seus tons hébreos e nefastos Esse é um evento raríssimo e também um chamado para os homens-feras É um sinal de que a oportunidade de supremacia surgiu ao rebanho Lidere o senhor das feras, conquiste o triunfo Alcanço de um momento em campanha Renda de saques Custo de temor Pô, acho que vou pegar esse alcanço de um momento em campanha, velho Mas aqui também é bom, porque eu vou precisar lutar bastante pela batalha Ganhar reposição completamente E para a tristeza do Ikt Eu alcanço ele em marcha Bom, não é emboscada como eu queria, mas... Vou pegar essa vitória, obrigado Um final feliz Ikt pode ter sido completamente derrotado, mas ele retornará em breve com um planeta melhor, maior, mais cruel e provavelmente motorizado, cuidado Capacidade da reserva de poder de ventos de magia mais 10 para o exército e taxa de conclusão de desafios dos deuses do escuro mais 10% O cristal do outro trapaceiro Um cristal da mais pura noite Reza a lenda que essa é a prisão da parte da essência do próprio trapaceiro Qualquer coisa próxima pode se desfazer diante de sua aura perturbadora Vai tirar essa resistência feitiço em 20% dos inimigos em volta Destruidor de Dracwall, de rebanho de pequenos Ungors de escudo Os Ungors mais ágeis dos rebanhos vindos de uma das mais antigas florestas do Velho Mundo Esse cara já vai ser substituído aqui Vamos colocar aqui de novo Aqui vamos colocar ataque corpo a corpo Lâmina mortal Uma lâmina mortal é especialmente letal nas mãos deste mestre da morte, homicida e algoz, até corpo a corpo mais 3 Daria pra pegar umas arpias aqui Uma lâmina agora eu acho que seria mais útil A lâmina nunca permitiria Vou olhar aqui pro nível 2 Inclusive qual que é o nome final disso aqui pra eu ter que mudar o lado da cidade? Torre do Cinto Demolida do Deus Pretencioso Puta, não vai acabar esse nome inteiro numa cidade não Será que a Torre do Deus Pretencioso? Torre do Deus Pretencioso Ah, pode ser assim Nas ruínas de uma civilização decadente onde o ritual Blasphemus se torna reflexo sombrio da reverência jaz uma imensidão de espólios e dejetos bestiais Faz isso daqui Poderia liberar magia que seria muito bom Pensando se eu pego outro Laminagur Que o bichinho é perfurante né? Vou pegar outro Laminagur É o Ikti ele é bem dramático pra morrer O Ikti ele é bem dramático pra morrer Um desses daqui Pra liberar alguma unidade marcada de algum Deus Inclusive mandem nomes de senhores aí gente Porque depende do que vocês mandarem eu libero as construções antes Porque tem muita unidade, vocês já viram né? Então não adianta você falar assim Ah, eu quero um exército com uns 10 dragões sapo Será que eu nem tenho bichinho ainda? Mas se for uma unidade que dá pra liberar rápido, quem sabe? Pv iti U U U U U U U U Mas é a game play Isso que eu tô falando Se põe sua pedra do rebanho ali Sai caçando tudo que tiver em volta dela É assim que você joga de uma esfera Até você pegar o máximo de pontos que você conseguir Aí você achou que tá bom Faz o ritual próximo É até bom quando tem bastante inimigo em volta Porque você pode ficar caçando à vontade E a pedra tá bem segura ali Tá, o Lupio veio em marcha Bom pra mim também Provavelmente a Lucrecia também vai vir em marcha Perfeito Se eu conseguir pegar um deles em emboscada Tranquilamente Chuva de sangue Poucos uma esfera possuem habilidade ou paciência Para combates com projéteis No entanto, todos sabem que o arco é uma excelente ferramenta de caça Munição mais 15% E redução de tempo de recarga mais 10% Para saqueadores Ungors Vamos ver o que eu consigo fazer nessa brincadeira aqui agora Lupio, vamos conversar Oh, que beleza Pegou emboscada Então vamos lá, né Emboscada de uma esfera é uma coisa linda, gente Já vamos ver porquê Porque como eu disse Eles são extremamente rápidos Então eles se beneficiam muito de emboscada Não, pode ser assim mesmo Meu Minotauro vai ficar aqui para pegar esse herói deles Morgo fica aqui para pegar o Lupio Vocês, fica aqui em cima O problema é que lá é tudo anti-grande Deixa eu tirar essa galera daqui rapidinho Tem que sobrar gente para brigar com a Lucrezia ainda Começa, pausa Para a gente coordenar a investida bonitinha Foi todo mundo Então simbora Agora eles que lutam, literalmente Em poucos segundos a batalha acaba Por causa disso aqui Quando uma emboscada começa Eles começam com muita penalidade Então você tem muita vantagem para abrir O exército deles está em marcha Então a gente não precisa perseguir ninguém Vou até acelerar que a batalha já acabou Vou perseguir só para cada um ganhar XP E aí Gamenon, boa tarde, tudo bem Aí fugir de uma esfera na corrida É bem difícil Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, 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 tudo bem Bom, aqui como não perdemos nemonidade, também não queria perder fúria bestial, mas a gente tem bastante, então vou pegar esse aqui para perder 10 de fúria bestial e ganhar dinheiro. Ofereça esses prisioneiros aos deuses do caos para cair nas graças deles. Os deuses do caos irão favorecê-lo, mas o rebanho ficará insatisfeito e com fome. O que é isso aqui? O dádiva do caos de investida foi para uma cria do caos. Você tchau. Morgor coloca aqui, você coloca aqui. Agora vamos ver se a Lucrezia vai ter a mesma sorte. É Lucrezia, você também foi sorteada em cair numa emboscada. Você está montando uma ovelha? Parece uma ovelha, seu cavalo. Não parece. Ah, não é só a barda, mas vai parecer muito uma ovelha com a cabeça para trás. A Lucrezia vai brigar com o Morgor. Você vai brigar ali com o duelista que ela tem. Essa pedra me atrapalha um pouquinho, mas não tem problema. Eu não gosto de lutar em neve porque não dá para enxergar quase nada. Eu vou pressionar isso contra essa parede aí. Como é essa pausa? Pega ela, pega esse, pega esse. Arqueiros, pode mirar em qualquer ser humano que esteja do outro lado. E 3, 2, 1, foi. Vem comigo, vem contigo. Não foge de mim não, Lucrezia. É muita lança. É muita lança, não é mesmo? FACE! CHAOS! FACE! FACE! ONGOLS! FACULDAD! FACULDAD! FACE! 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 O Cresce está correndo desesperadamente aqui. Correr para onde é a questão? Não tem para onde correr. E aí tio, boa tarde tudo bem? E aí tio, boa tarde tudo bem? Eu lembro quando eu estava fazendo as fichas dos homensfera no RPGzinho lá. Eu me diverti bastante fazendo as fichas dos homensfera. Por causa daquele atributo que eles podem pegar de emboscador e fazer duas ações no primeiro turno deles. Faz todo sentido para eles. Mas só tiveram uma breve aparição. Talvez eles apareçam de novo, vamos ver. Foi na sessão especial de Halloween que a gente fez. E aí? Show! Tá, vamos pegar aqui de novo a graciação. Tchau Lucrezia! Fatalidade feminina... Ou feminina, acho que é feminina né? Eles dizem que não existe uma rosa sem espinhos. Mas essa é um tanto quanto excessiva. Derrotou Lucrezia Beladona. A defesa pessoal do herói mais 10% de chance de ferir agressores. Amuleto da sorte. Dizem que aqueles que portam o amuleto da sorte enganam o destino. Pelo menos temporariamente. A essência física é mais 7%. Tomei quanto aqui já? 24. Vamos vindo para cá. Que os que aparentemente pegam uma cidade ali do outro lado. E eu não deixei. Ardor da fúria. No coração dos homens feras há espaço apenas para o fogo da fúria bestial. A melhor forma de atiçar o fogo é provocando um incêndio. Habilidade passiva e ira primitiva para o exército todo. Vou colocar treinamento de novo. Vou melhorar aqui essa bagaça. Chuva miasmática. Muitas vezes o olhar pestilento de Nurgle pode provocar frentes meteorológicas sombrias. Como dilúvios patogênicos. Vai aumentar aí as penalidades que a gente causa. Eu acho que vou liberar magia em. Mas gasta uma nota. Vou liberar o nível 3 aqui então. Com 240 de temor. Esse aqui é interessante. Ganhar mais experiência para os Ungors. Se eu segurar um pouco mais o ritual. Deixa eu ver. Estou com 24. Dá para ganhar provavelmente 6 aqui. 30. 34. E aí você vai para a Carcassonne. 40. E aqui 46. Dá para praticamente ir para o segundo nível aqui. Que é 60. Quase lá. Vambora. E amanhã será que vai rolar o RPGzinho mesmo? Já estamos 5 ou 6 semanas sem jogar velho? Se quiser sim mano. Se quiser sim mano. Não, não, não. Se quiser sim. Estávido para nenhuma foto. Se quiser sim senhor, então Rails. Tá, aparentemente o Ikti não saiu da cidade de Magrita ali, que é bom Ódio hierárquico, os Ungurs são a prole mais baixa que fica entre os ranks da sociedade do Homisfera, o que faz com que eles sejam mais violentos contra Gors no campo de batalha, mais 25% de ganho de experiência para os Ungurs e mais 4% de dano de arma base Essa aqui é a seguinte região, Montenas? Calma aí, jogo Calma aí que eu tô no objetivo pessoal de vingança aqui O exército já tá full, então não preciso ficar acampado e a minha instância causa isso aqui neles Esse exército sofre desgaste devido a atitude violador saqueando adotada pelas Homisfera de Morgor O bagulho é louco aqui, só não é mais chato que a do Malagor, que não deixa você ter reposição Tá esquisito, louco pra pedir paz Vamos ver pra onde que eles pensam aí Se bem que eu acho que vou devastar Magrita e Montenas já vou fazer o ritual, porque com dois exércitos é mais rápido pra fazer as coisas Aí com dois exércitos daria pra eu ir um pra cada lado e pegar todos esses campos em volta aí Mas eu vou abusar para novos esse tempo P заб E even que ele precisa se fazer o tipo de dano de criança Bem que a peste do campo sagrado podia vir para cá, né? Eu poderia tentar atacar o cara que está do lado de fora para pegar a emboscada, mas para mim tanto faz. A gente garra ainda aparentemente que está de férias. Se a gente conseguir pegar a Preg Skaven com um exército muito mais difícil, quem dirá pegar uma Grita com um exército só de Skaven escravo que eles têm, né? No entanto, se eu tivesse atacado do lado de fora eu ganhei mais pontos, mas tudo bem, já foi. Ok, o plano é o mesmo, iremos atacar aqui com a galera e o restante deles me encontra lá dentro. Não sei se a gente entrou muita coisa da bandeira de velocidade para o Morgren, mas parece que ele está mais rápido. Tem magia lá, hein? Eu achei o culpado já. Eu preciso quebrar esse portão aqui e a gente conversa. Eu acho... Torsal! Imagina se eu pegar a coroa do Nemesis com o Morgor e já tem dano por segundo Em área Tons! Profensão! Tons! Tons nois! O Doutor já está na mira do... O general dele já está na mira do meu turno, falei o contrário, para variar, a dislexia do streamer Olha a ousadia desse cara Ele está colocando magia com o machado na boca dele O que é isso? O que é isso? Arran, a doge O que é isso? O que é isso? Você pode continuar perseguindo o cara aí. O que é isso? 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 Aqui tem uma galera hein Vamos usar a defesa deles contra eles mesmos Vamos Vamos para os livros O que é isso? O que é o general dele? Subiu lá? Subiu Nenhum homem será passar fome por muito tempo aqui nesse lugar O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora foi. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. improvisados. Eu não queria gastar meu temor com isso aqui, não. Vou segurar meu temor. Por favor, não fuja, meus caros amiguinhos. Eu preciso brigar com vocês. 3 mil pela paz. Não. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os malobos de Mordhain, as coisas nas matas. Dizem que basta só uma mordida da fera para que a presa entre em contato incurável. O que você faz? O indicador de cura recebida é menos 100%. Pode ser interessante ter um desses no grupo. Tchau, tchau. Até agora a gente causa dano por segundo nos caras. Tchau, tchau. E agora a gente vai recrutar o nosso próximo exército. Vou fazer um minotauro da perdição de duas armas, eu acho. Dá para pegar esse daqui, é esse aqui mesmo. E aí você pode ficar com esse cara aqui. E aí você pode ficar com esse cara aqui. Nada que vai me ajudar muito. Eu vou gastar temor para aumentar a capacidade de unidade. Aumenta esse daqui. Aumenta esse daqui. Morgor pode botar esse daqui. O fosso do pavor. Nos fósseis profundos você encontra as crias do caos, abençoadas de diversas maneiras por seus deuses do escuro. Vai desbloquear bastante coisa para a gente recrutar. E esse aqui também. Se bem que... Não... Deixa eu pensar. Essas aqui que adicionam essas habilidades é muito boa. E aqui não me interessa essas construções aqui. Então Morgor vai ser só essa aqui basicamente. Não pode ser essa aqui, vai. Cadáveres empalados. Poucas imagens são mais perturbadoras que um punhado de cadáveres intactos. Expostos em público como um troféu. A gente vai ganhar mais temor por turno. E vamos ganhar um ataque cacofônico. Ao atacar aplica penalidades temporárias à liderança e à defesa corpo a corpo do exército inimigo no início da batalha. Pensando que eu devia ter lutado manual aquela batalha ali. Não risquei a toa. Mas enfim. Poderia unificar a galera que também recrutar. O problema é se eu for detectado aqui. Qual que eu preciso para liberar o nível 3 aqui? 750? Então vamos em fé. Vamos ver se eu destruí a facção do Wicked nesse turno. Para não ficar um inimigo pendente igual na ultima campanha que eu deixei o inimigo vivo desde o começo. E no finalzinho veio me atrapalhar. E não é bom deixar um escape próximo de Praga Escaven. Nunca. Não é bom. Segura. ... Amém. Amém. Se tiver uma pedra do rebanho magrita. Acho que não compensa. Eu não queria deixar nenhuma região dessa aqui disponível para descolonizar. Mas de qualquer forma tem duas pedras do rebanho para usar. Então talvez valha a pena fazer uma aqui. Olha o Lupio querendo aprontar peripécies ai. Lupio e Lucrezia sempre a dupla dinâmica. Eu acho que agora que já passou o turno deles não tem problema. Acho que agora que já passou o turno deles não tem problema. Não tem problema. Isso aqui vai até tratar de apalhar da minha construção. Ai que saco. Gula, o rebanho está inquieto e insatisfeito. Mais até com o normal. Eles não querem ficar mais uma noite venerando a pedra do rebanho. Preferem os exageros de um banquete. O que me diz senhor? Não, vamos rezar seus animais. Elmo dos vários olhos. Esse elmo é coberto de olhos que contemplam o passado, o presente e o futuro. Aqueles capazes de enxergar as imagens são alterados. Armadura mais 10 e habilidade é elmo dos vários olhos. Dá 54 de defesa corpo a corpo. Patas unguladas e garras afiadas. O rebanho rompe dos bosques sombrios tão veloz que consegue alcançar qualquer presa. Velocidade mais 5% para todas as unidades. De qualquer forma eles vão quebrar a cara quando eles chegarem aqui perto. Vocês estão achando que não tem ninguém defendendo ali? Você conseguiu. Até poderia atacar o Lupio. Dá para atacar a Lucrezia e subir para pegar a Bilbali também. Se eu fazer uma pedra do rebanho do Bilbali. Vai pegar a Brione. E aqui em baixo. Não é ruim não. A gente faz essa emboscada aqui só para a Bilbali então. Depois eu brinco com o Ikt. Ok. Você vai pegar a Lucrezia. É o meu esquema de sempre. Os caras realmente gostam de recrutar esses piqueiros. Só tem essa unidade lá. O que eu tô com o Iktê? Um. E aí, pro meu deslizando isso. Lemberem você? É, Príncipe. Não mesmo. Um. Cozinha muitas vezes. Um, running. Então. Leandro, um. Um. Não faça! Não faça! Não faça! Não faça! Não faça! Engel! Vá! Não faça! Taxi Voltou ela Coragem Não precisa perseguir ninguém mas vamos tentar ganhar uma XP na perseguição Pior que mesmo que eu faça uma pedra do rebanho em Bilbali vai ficar uma cidade disponível para eles colonizar Talvez eu tenha que pegar a outra que está ali com o Lupio Eu esqueci o nome dela Tem que ficar muito ligado nesse negócio quando você vai pegar pedra do rebanho para ver onde vai ser mais útil para você Para você ter pais para recrutar, ficar emboscando todo mundo Tá, vamos pegar aqui reposição Pingente de Slanesh, não tem nenhum texto Corruptão de Slanesh mais 3 na província local A habilidade para pingente de Slanesh Foco em atacar, seja por habilidade inata ou experiência esse indivíduo tem uma incrível capacidade de atacar e vencer batalhas Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Dimensão da área de liderança mais 20% ao atacar e liderança mais 3 ao atacar Filhos de gorros, centiguros de armas grandes Não há uma esfera mais leal ao suposto pai de todos os centiguros do que esses Então se eu fizer pedra do rebanho aqui Aí sim, pega essas duas testes que eu preciso Dá até para entilar agora Põe aqui, chamada violência Nós sentimos, todos nós, o chamado da guerra Um empurrão para a guerra, a abstinência da matança A habilidade vai dar mais 16 de liderança para os aliados em volta aí Você pode colocar Você pode colocar Não sei que marca que eu vou colocar no meu bichinho aqui Pensando Põe em chifres de laceradores As presas dos homensferas estão banhadas de sangue Entranhas colecionadas a cada combate Dando para a frente da arma mais 15 Vamos pegar direto então Um monte de piqueiro para derrubar de novo Nada de novo para nossa vida O único problema aqui Pegar pedra de rebanho como porto É meio ímpar porque você perde um slot de construção Vai tranquilo Ok, temos muitos reforços vindo para o lado de fora Principalmente esse daqui Eu prefiro deixar eles indo para cima E depois a gente lida com eles Vou passar Por aqui eu acho A gente já pega o ponto do meio Minha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Vou pegar esse ponto para tirar aquelas torres do jogo O arqueiro deles aqui já foi O DPS do Morgor agora é absurdo, é muito forte Eu não sei como está no jogo até hoje, mas eu acho ótimo Seria um ser corruptor, faz outro sentido também No jogo TURRA Chegou Quase Novo alvo para você Touro Tem que pegar todos esses pontos aqui porque eles estão fazendo torre, senão a gente vai ficar tomando tiro sem parar aqui Bem chegou e já voou Vamos se reunir naquele meio ali, que o maior reforço deles está vindo dessa parte aqui Já deixa sair um pouquinho que ele não está correndo ainda, vamos pegar o que está correndo para ele não voltar Aqui já pegou né Perfeito, pega esse cara aqui Ué, me prometeram um exército de reforço, cadê? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se eu pegar o último ponto a batalha acaba, não é o que eu quero fazer, eu quero matar eles Não 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 Oxente Não Apareceram as margaridas Solado Está tudo nessa região aqui De alguma forma eles estão escondidos Não sei como Eles estão aqui pegando ponto Eu não estou vendo eles Sai você Os caras de stealth Por que eles estão se escondendo tão bem Não sei que é a cidade de vocês Mas tem algum turno que eu não estou vendo Não sei se escondendo tão bem Não sei se escondendo tão bem Não sei se escondendo tão bem Mas tem que ter feito Todo lado de fora Easy pease, lemon squeezy Essa galera aqui está igual aquele meme do Acho que é o Pastor Valdemiro Eu não estou suportando mais O Morgan não vai embora da região deles O cara está 20 turnos aqui Brigando com eles Mas o que eu mais gosto de usar uma esfera É justamente A capacidade deles de recrutar todos os monstros Do caos que existem Qualquer coisa que tenha o mínimo de toque do caos Eles em teoria tem que ter acesso Porque qualquer coisa bestial É com eles Eu acho isso muito legal São umas criaturas Deformada, bizarra Por isso que o molde da Quimera Por exemplo, encaixa tão bem com ele Porque o Quimera é uma monstruosidade toda deformada Cheia de outros bichos junto dela Então encaixa muito bem a temática Acho que não existe Quimera no Warhammer Se eu não estou enganado Mas eu acho legal a adição mesmo assim Nem todo molde que eu coloco É para ser 100% fiel com a lore da facção Às vezes eu coloco porque eu achei muito legal E combina Mas vamos ver o campo de batalha Se é tão legal quanto a ideia O visual é bonito pelo menos Vocês vão ver em breve Quase lá E bastante ainda Cria do caos de regeneração Também é maravilhoso Deixei inabalável Regenera Belezinha Tem só um cara perdido aqui Quem é você? Tem quatro? Ah, tá bom já Tchau Tchau